Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, naturalmente, a gente tem que falar do preço do Bitcoin ao longo do dia de ontem. O Bitcoin voltou a romper, depois de dois meses, a barreira dos 30 mil dólares. Foi a segunda vez, em 2023, que ele rompeu essa barreira. De acordo com os dados do CoinGeek, a maior criptomoeda do mercado, que é o Bitcoin, acumula uma alta de aproximadamente 16%, 18% nos últimos sete dias, impulsionada pelo aumento dos interesses do player de setor de finanças tradicionais. Algo que tem sido muito comentado é justamente em relação ao pedido de registro do ETF da BlackRock. A BlackRock, para quem não conhece, é a maior gestora de ativos no mundo e só ela tem, sob a sua gestão, 9 trilhões de dólares. A nível de comparação, o PIB dos Estados Unidos oscila entre 23 e 24 trilhões de dólares, ou seja, é um percentual bastante considerável. E a BlackRock entrou com um pedido de registro de um ETF de Bitcoin, e principalmente do Bitcoin à vista, do SPOT, não é de um contrato futuro. E o pedido desse ETF fez com que outras gestoras seguissem o caminho da BlackRock, casos da WisdomTree e da Invesco, por exemplo, entre outras. A Fidelity também entrou, enfim, foram algumas. E isso demonstra, claramente, uma confiança do mercado por trás desse pedido da BlackRock. As outras gestoras estão seguindo o mesmo caminho, inclusive no formato de solicitação, que é um formato de trust. Vamos aguardar, mas sem sombra de dúvida, isso traria um inflow, traria muita entrada de capital para o mercado cripto. BlackRock, maior gestora do mundo, as outras também têm muito capital sobre a sua gestão. Então, isso pode significar uma valorização no curto, médio prazo. E, aparentemente, o mercado já está buscando se precificar em relação à aprovação desses ETFs. Mas, de qualquer forma, já trouxe um sentimento de otimismo muito grande para o curto, médio prazo, o que fez com que superasse os 30 mil dólares pela segunda vez ao longo desse ano. No momento de gravação desse podcast, no momento desse episódio, o Bitcoin está custando 30.255 dólares e 99 cents, de acordo com o CoinMarketCap. Continuando o Cripto Minuto de hoje, uma outra criptomoeda que se valorizou bastante nesse momento é o Ether, é o Ethereum. Para vocês terem uma ideia, nesse momento de gravação, ele está custando cada unidade de cerca de 1.916 dólares, com uma alta de quase 7% nas últimas 24 horas. E isso tem também o aumento no interesse dos investidores institucionais. Pode ter uma leitura do mercado de que, depois do Bitcoin, caso esses ETFs sejam aprovados, um próximo poderia ser do Ethereum. E, além disso, dados, por exemplo, da Nansen, que é uma plataforma que analisa as blockchains de uma forma geral, apontam que o volume do Ethereum mantido nas exchanges está em queda desde o dia 5 de novembro de 2022. Ao mesmo tempo, o volume do Ethereum, que está em staking, vem crescendo rapidamente. Atualmente, o volume de Ether nas exchanges supera o total em staking por apenas 539 mil ETH. O Martin Lee, que é jornalista de dados da Nansen, afirma que o volume de ETH em staking ultrapassará o total em exchange nas próximas semanas. O volume de ETH mantido em exchange, historicamente, sempre aumentou-se em grandes quedas reais. Essa tendência mudou após dois grandes eventos. O primeiro deles foi o colapso da exchange e FTX. E, naquele momento, muita gente preservava, mantinha o dinheiro em exchange. E o caso da FTX, que era uma das maiores do mundo ter quebrado, causou um pânico. Tanto é que, naquele momento, a gente teve um boom de vendas, tanto de Ledger quanto de Trezor, chegando ao ponto de faltar de wallet no mercado. E o segundo grande evento que ocorreu foi justamente a atualização Chapela, que foi realizada no dia 13 de abril desse ano. Que, através dessa atualização, tornou-se possível o saque do ETH em staking, anti-bloqueado devido a limitações técnicas da rede. E o que a gente viu foi justamente com que mais usuários passaram a buscar fazer autocustódia para poder fazer o seu staking. Então, isso acabou sendo um incentivador para o saque das exchanges. Então, esse é um dado muito importante, especialmente para os entusiastas da rede Ethereum. E, para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre o Brasil. E vai falar, principalmente, sobre regulação brasileira. O BACEN, que é o Banco Central do Brasil, revelou planos para realizar uma consulta pública com o objetivo de estabelecer as regras para o mercado de criptomoedas. Esta medida, segundo o BACEN, faz parte dos esforços da instituição em construir uma regulamentação que assegure a solidez, integridade das instituições e o desenvolvimento sustentável de inovações no setor. Nos últimos anos, o BACEN tem acompanhado e estudado de perto o segmento de ativos virtuais, tendo sido nomeado oficialmente, através do Decreto nº 11.563, do último dia 13 de junho de 2023, como autoridade responsável pela autorização de prestadores de serviços de ativos virtuais que desejam operar no Brasil. O BACEN terá como base a Lei nº 14.478, de 22, que definiu diretrizes para a prestação de serviços de cripto e a regulamentação das empresas que prestam esse serviço. As diretrizes incluem aspectos essenciais, como livre iniciativa e livre concorrência, além de proteção e defesa do consumidor. Bom, vamos ver o que vai vir dessa regulação, porque se tratando de governo, se tratando de regulação, a gente sempre tem um pé atrás. Esse foi o Cripto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e eu já tenho um encontro marcado com você aqui no episódio de amanhã. Valeu! O Cripto Minuto de hoje é um encontro marcado com você aqui no episódio de amanhã.